Senhor presidente, eu acho que é importante essa proposta do vereador Filipe, é importante que os líderes do governo estejam presentes, porque é uma das preocupações do Instituto, é uma das preocupações dos Institutos, das Universidades Federais, é o corte de luz, é o corte d'água, é o RU fechando onde tem, do Rio Grande do Sul pode vir o corte do RU, a limpeza, a segurança, onde são terceirizados. Então, é importante ir amanhã, é importante lembrar que amanhã é um chamamento para 17h30, dia de mobilização e defesa da educação. É a União Estadual dos Estudantes, o DCE, o CINDSERV, o CPERX, o UNE e a UBS. Esse é o convite que foi feito, porque é importante a gente dizer, porque se não, o Dia Nacional de Luta, como disse o vereador Toigo, porque está lá, vai estar lá também representantes de pessoas que futuramente tinham esperança de se aposentar, com esse governo poderão não se aposentar também. Então, lá é um dia de luta não só da educação, é um dia de luta dos trabalhadores que vão se juntar com esses dias de mobilização de luta, porque isso não é só Caxias, isso aí é nacional. É nacional, porque se não fosse feito essas movimentações, o governo que está aí e os deputados federais, grande maioria deles que já estão se propondo fazer emendas a acordo com o governo federal, fazendo as emendas para votar contra o povo, emendas depois na reforma da Previdência, vão te mandar uma emenda para Caxias, uma emenda não sei para onde, não sei para quê, mas é dessas emendas, aí que está a compra de voto, que vem nesses acordos, deixa de mandar dinheiro direto para a educação. Se o governo passado não fez tudo, o governo Lula, o governo Dilma, mas está lá o Instituto Federal, é 1.600 alunos. Quantos estão sendo prejudicados? Quando o governo municipal, o governo Sartori, cedeu o espaço, como o vereador Felipe disse, quanta luta foi feita, Tatiana? Quanta luta foi feita? Quanta luta foi feita? Quantas vezes foi ido aqui no gabinete do prefeito, lá no... visita nas áreas que foi proposta pelo Executivo Municipal, o senhor se lembra bem, o vereador Tuígo? Eu me lembro da vereadora Ana Corso, do vereador Tato, que dizia, não, isso aí vai sair do papel, é só nós conseguir um local. Foi votado, foi votado esse local, ali no Fátima, era dia 20 de dezembro, é porque a sessão já estava fechada, já tinha terminado. Então é importante a gente dizer isso, porque as coisas não caem do céu. Então é importante que os estudantes amanhã, amanhã, apareçam na Praça Dante Alineire, 17h30, né, essa grande mobilização, porque hoje pode ser chamado de barbúrdia, sim, como foi feito, como foi feito naquelas três universidades do Rio, da Bahia. Eu agora não lembro qual que era a outra. Eu sei que foi três universidades que foi tratado como barbúrdia, né? Então, exatamente. Então, assim, mas, assim, essa aqui hoje, dia de hoje, os Bolsonaro de plantão que estão aqui na casa, com certeza já disseram para ele que já teve barbúrdia aqui em Caxias. Vai ter barbúrdia amanhã aqui em Caxias. Isso é, eles não pensam que, hoje, se prensa que é só presídio que interessa mais presídio, porque, se essas pessoas não estiverem estudando, vão aonde esses jovens nossos? Aonde vão esses nossos jovens? Aonde vão essa gurizada que podem estar estudando? São 1.600 alunos de todo o estado, de todo o país. A gente diz da região da Serra que foi mais beneficiado. Se a gente for ver, 50% dá para dizer que é da nossa região? 50% não é da nossa região que estão aqui na universidade. estão aqui no Instituto Federal. Então, é nesse momento, esse momento de luta, momento de... Só que aqui na Câmara, o que nós podemos fazer é dizer que vão para a rua, que façam seus gritos, porque, se não fizer nada dessa forma, a gente sabe que as universidades... Foi cortado 30%, quando foi votado lá, por 20 anos o corte, foi votado por 20 anos o corte, na educação, na saúde, na segurança, está aí os resultados. Então, tem universidade que não vai até o fim do ano, vai fechar. Tem institutos que não vão até o fim do ano, vai fechar. Vai fechar. Então, assim, e fica como incompetente os seus diretores, e a gente sabe que isso não é verdadeiro. Então, é importante, nesse momento, nós, amanhã, estarmos na praça, quem for, de fato, a favor dos institutos federais, e também das universidades federais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.